Muitos jovens que ainda não têm experiência estão em busca da oportunidade do primeiro emprego. Se antes da pandemia já não estava fácil, agora parece que a situação ficou mais complicada. Para ajudar esses jovens, institutos e empresas estão investindo em tecnologia e cursos online. A jornada em busca de uma colocação no mercado de trabalho começou há um ano na vida de Levi. Desde os 14 anos ele deixava currículos em empresas e entidades certificadas. A maratona de busca por uma vaga ocorre também diante do computador. É por meio da internet que ele cadastra currículos em sites e faz as lições enviadas pelos professores. A escola em que estuda em Goiânia está no regime online por causa da pandemia. E ele não mede esforços para alcançar seus objetivos. Eu procuro uma vaga de emprego para ingressar no mercado de trabalho e para ajudar a minha família. No mercado de trabalho eu estou encontrando muita dificuldade quando eu procuro por falta de experiência. No mundo todo a crise causada pela pandemia fez com que um em cada seis jovens deixasse de trabalhar segundo a Organização Internacional do Trabalho. Isso dá quase 67 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Já no Brasil o desemprego atingiu 31,4% dos jovens segundo o IBGE no terceiro trimestre de 2020. Se levarmos em consideração a faixa etária entre 14 e 17 anos, esse número sobe para quase a metade, 44%. Para ajudar a diminuir o impacto desses números em Goiás, institutos como este investem em tecnologia e cursos online, que vão desde aprender a fazer o próprio currículo, dar uma entrevista de emprego e até ser um programador. Incentivos que podem ajudar as empresas a não apenas cumprirem a lei do estágio e da aprendizagem, mas aumentarem as vagas para esse público. Hoje as empresas elas têm que cada vez mais buscar inovações, implementações, implantações de novas formas de fazer e de implantações de novas tecnologias. Esse jovem, ele é um jovem nativo digital, ele é um jovem que nasceu na era da tecnologia. Então ele tem muito mais facilidade de se adaptar a isso. Talvez isso o empresário não tenha se despertado sobre essa ótica ainda, mas tenha a certeza que o jovem ele traz essa possibilidade de inovação e de implementação das novas tecnologias. Em meio à indecisão típica da idade, Rafaela busca seu espaço no mercado de trabalho. Ainda sem saber qual faculdade vai cursar, ela agarrou a primeira oportunidade que apareceu como aprendiz. Hoje, como auxiliar de escritório, ela vai assumindo responsabilidades e tendo autonomia. Eu queria uma oportunidade para eu conseguir cada dia mais, né, aprender e conseguir amadurecer antes mesmo de ter um emprego realmente que geralmente a gente consegue depois da faculdade. Com o isolamento social e trabalho à distância, muitos jovens têm buscado no empreendedorismo uma outra saída para o desemprego. Ao todo, quase 20 mil pessoas resolveram criar seu espaço e estão ocupadas por conta própria. É o que apontam também os dados do terceiro trimestre do IBGE de 2020. É o caso do Gustavo, que hoje deixou a faculdade de veterinária para investir numa hamburgueria. Com hambúrgueria gourmet, eu faço hoje um trem que também não dá muito, hoje dá um gasto menor, não dá um gasto muito alto, porque podemos trabalhar dentro da nossa própria casa. Dia 24 de abril é comemorado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. A data foi instituída para ressaltar a importância dos jovens no mundo do trabalho mundial e romper preconceitos sobre a contratação de pessoas sem experiência. Todos pedem a experiência, mas a experiência se dá com a vivência. E o programa de aprendizagem, ele te dá uma possibilidade de uma experiência muito mais consolidada, porque o aprendiz, ele tem um processo de acompanhamento, de desenvolvimento pedagógico. Então, ele tem uma parte prática que ele cumpre na empresa e ele tem uma parte teórica que ele cumpre, obrigatoriamente, numa carga horária definida, inclusive, na decilação, para que ele também se prepare, teoricamente, para exercer a sua função na empresa.